Olá, eu sou Jocelene Pinheiro, posicionada na Ilha do Governador, no Jardim Anabara, e trago para vocês agora um excelente apartamento, para não dizer magnífico apartamento, no Jardim Anabara. Esse belo apartamento, ele está localizado num ponto super nobre do Jardim Anabara, na rua Quirino dos Santos, ele tem 200 metros quadrados, 4 quartos, uma sala gigante, uma cozinha para ninguém botar defeito, porque ela tem um espaço fantástico, que você vai poder trabalhar o que você quiser ali de planejados e colocar ela do teu jeitinho. Os 4 quartos são, no caso, 2 são suítes, ainda tem uma suíte canadense. Sem falar, gente, que acordar com uma vista livre, maravilhosa, para o Pão de Açúcar, para o Cristo Redentor, e assim, toda essa paisagem é inspirador para qualquer família que deseja morar num lugar fantástico. É só entrar, relaxar e curtir e aproveitar essa oportunidade. Estou te esperando para vir conhecer esse imóvel, que eu sei que você vai se apaixonar. Faça contato comigo, Juscelene Pinheiro, entre em contato lá na Remax Conecta, que eu vou estar esperando você com maior satisfação. Vem! Tchau! 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 Tchau!